Quer vinho? Quer vinho? Por acaso, essa chupeta é sua? Não, né, Dona Jo? Desde quando eu tenho cara de quem chupa chupeta? Aqui, eu tenho uma coisa que... Eu não vou nem responder essa pergunta. Eu vou passar, tá? Sabe o que é? É porque... Gente... Essa chupeta pode ser a causa do enguiço lá da minha máquina, entendeu? Essa chupeta? Ah! 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 Comadre! Ah! O que foi? Comadre, deu tudo errado, Comadre! Como assim? Ah! Comadre, eu cheguei lá pra falar com o seu Pipa. Ai, Comadre, o seu Pipa foi empinando. Foi empinando. Foi ficando duro. Ele ficou emocionado só de olhar pra mim. Comadre, quando eu vi, ele caiu todo durinho. Jesus! Seu Pipa agora que foi pro conserto. Tive que levar seu Pipa pro UPA! Tadinho do seu Pipa! Ai, Kevin, teus uniformes tão calm, hein? Do jeito, lavadinho, na moral, tudo no varal. Do jeito que tem que ser, fechamento, hein? Como assim? Você lavou a roupa do Kevinho? Eu sempre desconfiei que tu gostava das duas coisas. Ah, Tereza, não. O que é isso, pô? Eu só tava o quê? Lavando a roupa do meu fechamento. Kevinho, entendeu? Meu parceiragem. Isso não tem mais... E ali? O que a chupeta do Lacrainha tá fazendo aqui? Essa chupeta aqui é do Lacrainha? Lacrainha é o meu filhinho mais novo. Não, mais lindeza de criança. E o que a chupeta da sua lindeza estava fazendo dentro da minha máquina de lavar? O que a chupeta tava fazendo na máquina de lavar? Dona Jo, os desígnios de Deus não têm explicação. Lacrainha, rapidinho, eu quero saber cadê a minha roupa lavada? Como é que é? Ó, quer dizer que Lacrainha agora, além de lavar a roupa de Kevinho, tá lavando, esfregando os fundilhos de Jéssica. Olha, olha só, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa pressão, eu vou confessar, entendeu? A Jéssica tava me chantageando. Por que vocês me chantagearam? Fala, fala aí, Kevinho, conta. Ah, não me mete no meio dessa, não, Jéssica. Ô, Lacrainha, fala você, vai. Ó, não bota Kevin na confusão, porque Kevinho é gostoso. É gostoso? É um destomel aí, hein, rapaz? Gente, olha só, eu vou falar a verdade. Jo, desculpa. Tá, a culpa é minha. Eu que deixei o Lacraia botar as coisas dele dentro da máquina, eu queria ajudar e acabei estragando tudo. É mentira, tem perna curta, né? Não é legal mentir, não. E você, dona Jéssica, como assim não chegou pra mim pra contar? Que golpe baixo, hein, garota? Como que eu vou dar golpe alto com essa altura que eu tenho? Dona Jô, Dona Jô, consegui montar a máquina de lavar. Quer dizer, então, que a máquina está boa? Aí é outra história, né? Eu falei que ia conseguir montar. Esse tipo de máquina eu não consigo consertar. Não, 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 não. Comade, que eu fosse tu, eu dava o cartigo pra Lacraia e peçazinha aqui que tu diz que é tua filha. É o que eu vou fazer agora. Vou decretar a punição deles. E sabe qual vai ser? Não. Vocês vão ter que lavar a mão e a roupa de todo mundo aqui na pensão. Não, 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 não. Isso não é justo, cara. Eu vou sair com o Van Dixon. O que é isso, gente? Ah, Van Dixon do cachorro Kate? Ih, já comi muita linguiça dele. Não, 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 não.